É isso aí, quero convidar o meu amigo Amado Edilson, pra cantar comigo essa canção. Um prazer todo meu amigo Betinho, está participando do seu mais novo CD. Na porteira do destino, lembrei todo o meu passão, De quando eu era vaqueiro, e trabalhava com gás. Na casa que eu morava, nem a madeira sobrou, As portas se aprudeceram, veio o cupim devorou, E ali só mora a saudade, foi o que me restou. E como eu posso esquecer, o meu cavalo ligeiro, O meu cachorro perdigueu, e tanto me ajudou, Dos boi, o carro e a canga, só a saudade ficou. Lembro o meu chapéu de couro, minha perneira e jibão, Meu pá de espora amolado, a bainha e o facão. Assim era minha vida, de vaqueiro no sertão. Assim era minha vida, de vaqueiro no sertão. Obrigado pela força, lembro os currais e cancela açude e bebedores, Dos boi, o carro e a canga, só a saudade ficou. Dos boi, o carro e a canga, só a saudade ficou. Lembro o meu chapéu de couro, minha perneira e jibão, Quando posso esquecer, o meu cavalo ligeiro, Do meu cachorro perdigueu, que tanto me ajudou, Dos boi, o carro e a canga, só a saudade ficou. Lembro o meu chapéu de couro, minha perneira e jibão, Meu pá de espora amolado, a bainha e o facão. Assim era minha vida, de vaqueiro no sertão. Assim era minha vida, de vaqueiro no sertão. Assim era minha vida, de vaqueiro no sertão. Muito obrigado meu amigo amado Edilson pela força, lhe agradeço de coração Valeu Betinho, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Pedro de Tota, prefeito de Cachoeirinha Brevemente estarei aí